Senhores, quem acompanha o canal aqui já deve ter visto vários vídeos meus falando sobre Six Days em Faluja em 2023, falei bastante sobre ele aqui, mas a gente ainda tem muita coisa para falar sobre esse jogo, porque agora em 2024 é o ano do Faluja, basicamente. Esse ano ele vai receber a maior parte do conteúdo que ainda tem para chegar nele, tem bastante coisa para chegar, e finalmente ele vai chegar aos consoles também, que é uma grande novidade, vai chegar ao PS5 e Xbox Series, nós ainda não temos informações se ele vai chegar para a geração passada, que é um pedido também da comunidade, e inclusive eu digo que até poderia chegar, porque ele não é um jogo pesado, mas como ainda não foi confirmado, vamos aguardar para ver, beleza? Enfim, vamos lá falar se vale a pena ou não jogar Six Days em Faluja agora em 2024. Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff, e hoje é dia de voltar a falar, como eu disse, sobre Six Days em Faluja, jogaço, passei um bom tempo aqui sem falar sobre ele, mas estamos voltando, quando ele recebeu conteúdo recentemente, e a primeira coisa que eu tenho para dizer aqui é que nesse vídeo eu não vou falar absolutamente tudo sobre esse jogo, beleza? Até porque eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre os mais diversos temas relacionados a ele, então se você quiser saber mais sobre esse jogo, eu recomendo que você dê uma olhada nesses vídeos aqui, aqui eu vou deixar o link aqui da playlist no primeiro comentário fixado, beleza? Tem muita coisa sobre esse jogo que eu fiz aqui, todas as polêmicas, falando sobre a campanha dele, enfim, tem bastante conteúdo sobre esse jogo aqui no canal, Aliás, com certeza, a maior cobertura nacional sobre esse jogo você vai encontrar aqui, então se quiser saber mais sobre ele, clica aí no link, eu vou deixar aqui no card também, caso vocês queiram ir mais rápido para lá, mas o link vai estar no comentário fixado aqui também, beleza? Dito isso, eu já adianto para vocês que sim, que vale muito a pena jogar esse jogo, só que é importante lembrar que esse jogo não é para todo mundo, é importante a gente deixar claro isso aqui, eu sei que todo jogo é feito para um tipo de público, ou seja, nem todo jogo é para todo mundo, isso é uma máxima aí do mundo dos jogos, aliás, não só dos jogos, acho que da cultura pop de uma forma geral, só que por que eu digo isso em relação ao Faluja? Porque ele tem um estilo muito próprio, na forma como ele aborda as coisas ali, a gameplay, a história, o ambiente, para quem não conhece, o Six Days em Faluja é um FPS tático, polêmico, acho que polêmico tem que estar sempre ligado ao nome do Faluja, porque, enfim, faz parte dele, ele é um jogo de 2009, beleza? E aí ele acabou sendo cancelado naquela época, exatamente por causa das várias polêmicas aí relacionadas ao tema dele, ele é um jogo que se passa durante a segunda batalha de Faluja, que foi um conflito aí que ocorreu durante a guerra do Iraque, essa guerra por si só já é um tema bem polêmico para se abordar, porque diversas entidades humanitárias na época acusaram os soldados americanos de terem massacrado a população local ali, entre outras coisas, como eu disse, eu já falei sobre isso em outro vídeo, então não vou me aprofundar aqui, se você quiser ver, dá uma olhada nos vídeos que eu deixei linkado aqui no primeiro comentário fixado. E aí, como eu disse, o jogo acabou sendo cancelado, só que em 2021, 2020, 2021, eu não estou olhando as datas aqui, está de cabeça, então posso estar me equivocando, mas acho que foi em 2021, os antigos desenvolvedores, eles decidiram reativar o projeto, eles refizeram o jogo e cá estamos nós aí falando novamente sobre ele, beleza? O jogo foi lançado em 2023, mais uma vez enfrentando aí várias polêmicas, mas acabou se sustentando ali, enfrentando todas essas polêmicas, porque no fim das contas, o jogo ele é muito bom, então não é o tipo de obra que se baseia única e exclusivamente nas polêmicas para sobreviver, o jogo é muito bom, então ele se sustentou por conta disso, e a comunidade apoiou também, evidentemente. O jogo foi lançado em acesso antecipado, com pouco conteúdo, é verdade, mas ainda assim ele já mostrava bastante potencial quando saiu, e aí de lá para cá ele recebeu dois updates grandes, que adicionaram bastante coisa aí, é um jogo que pode ser jogado tanto solo quanto co-op, ele tem sete missões bem hardcore, diga-se de passagem, acho que é um dos jogos mais difíceis aí da atualidade, se bem que após o último update do Ready or Not, ele também ficou bem desafiador, é importante que se diga. Mas enfim, são sete missões, essas missões elas funcionam de forma procedural, ou seja, cada vez que você entrar no mapa, ele vai estar de uma forma diferente, os inimigos vão estar posicionados em locais diferentes também, dá sempre essa sensação de frescor, de você estar entrando num local diferente, fazendo coisas diferentes, mesmo estando no mesmo mapa. As missões elas podem ser jogadas com um squad de até quatro pessoas, essas missões você pode customizar ali, escolher condições específicas de horário, de clima, o que pode deixar o jogo ainda mais complexo, porque o jogo ele não tem OVN para operações noturnas, por exemplo, então se você decidir fazer uma operação durante a noite, você vai ter que se utilizar das lanternas táticas, e só lembrando que a IA ela detecta essa luminosidade, então os inimigos já vão estar aguardando você. Aliás, a IA desse jogo ela é muito boa também, né, então fica aí um outro ponto bem positivo sobre ele. E tem outros aspectos também, você pode jogar durante uma tempestade de areia, que a visibilidade fica bem comprometida, você pode jogar só com a iluminação dos sinalizadores, que é um negócio bem tenso também, ou seja, tem muita coisa legal nesse jogo, beleza? O jogo ele é extremamente imersivo, os mapas eles são bem detalhados, o som desse jogo é uma coisa de maluco, você realmente se sente naquele lugar, o negócio é incrível. E aí como eu disse, o jogo esse ano ele já tem vários conteúdos anunciados aí para março e para junho, ele vai ter uma campanha também, bastante conteúdo chegando, né, ele vai ter novos modos de jogo, e como eu disse no início do vídeo, finalmente ele vai chegar também aos consoles. Então esse jogo ele está sendo muito aguardado aí pela comunidade dos consoles, por uma razão muito simples, né, o pessoal não tem muitas opções, e vai estar recebendo aí um dos principais jogos da atualidade, então tem bastante motivo para estar esperando aí essa comunidade, ok? Para resumir aqui, se você estiver interessado em comprar, a hora é essa, ok? O jogo ele está disponível na Steam, compra logo, porque o jogo provavelmente ele vai sair do acesso antecipado agora no meio do ano, e aí quando ele sair com certeza ele vai ficar mais caro, né? Então aproveita para comprar, e vamos aumentar aí a comunidade brasileira desse jogo, e tenho certeza que vocês não vão se arrepender, ok? Comenta aí embaixo se você já está jogando Six Days in Faluja, e o que é que você tem achado do jogo, enfim, vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão, e até a próxima.